Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como o SESP tem cobrado os temas de liderança. Vem comigo, bora! Vamos lá, a emergência do líder no ambiente organizacional não se vincula às qualidades pessoais, mas é o seu ajustamento às normas ali constituídas ao longo do tempo. Razão porque os treinamentos de liderança são ineficazes. Pessoal, essa visão é a visão antiga de que você não treinava o líder, o líder não era desenvolvido, o cara nascia líder. E hoje a nossa visão é de que isso pode ser, é adequado, você tem que treinar, você tem que desenvolver, porque a liderança ninguém nasce líder, por isso o gabarito é questão errada. É isso aí, vamos lá. O estilo de liderança de abordagem conhecida por grade gerencial ou rede administrativa leva em consideração a produção e o interesse por pessoas. Pessoal, está certo? Está certo. A grade gerencial ou grid gerencial, ele tem essas duas preocupações, com pessoas e com produção. Então tem aqueles cinco estilos, o 5.5 é o meio termo, o 1.1 é aquele ausência empobrecida ou ausente, liderança clube de campo, onde só preocupação com pessoas, liderança chibatada aqui, que seria a focada na tarefa, e a ideal, que seria a liderança equipe, que é a 9.9. Esses dois vetores, então, são importantes, pessoas e produção, por isso o gabarito é a questão certa. Tá, vamos lá. Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais eficaz para instituições públicas alcançarem melhores resultados operacionais e maior qualidade de atendimento. Pessoal, a questão tem uma pegadinha que é a seguinte, não existe estilo de liderança superior, ou seja, o que o Lewin descobriu foi exatamente que a liderança democrática não era sempre superior. Você tinha situações onde o autocrático seria superior ao democrático, por isso o gabarito é a questão errada. Vamos lá, mais uma, abordagens teóricas de liderança, que se baseiam em traços de personalidade, tem a ver com a característica de personalidade dos liderados, que podem ser usadas para melhorar o clima organizacional. Pessoal, a pegadinha é o seguinte, a abordagem dos traços de personalidade, ela não tem a ver com a característica dos liderados, e sim do líder. Ou seja, quais seriam as características que o líder teria que seriam eficazes, eficientes. Por isso, o gabarito aqui é questão errada. Vamos mais uma aqui. Líderes liberais são aqueles que adotam postura consultiva, compartilhando com suas equipes a tomada de decisão. Vem para mim aqui, é aquela teoria dos estilos de liderança, onde você tem o autocrático, que ele é centralizador, toma todas as decisões, o democrático, que ele poderia ter essa postura consultiva, lembrando que o democrático pode ser aquele cara que teria essa postura consultiva, ou seja, pergunta para o pessoal, e aí, o que você acha? E aí, fulano, o que você acha que eu devo fazer? E toma a decisão sozinho. E aquela participativa, onde realmente envolve a equipe na tomada de decisão. E o liberal é aquele líder que delega, que passa a bola para a equipe. Então, ele está falando de líder liberal, mas está falando de postura consultiva. Por isso, o gabarito é errado, porque esse aqui seria o democrático. E não o liberal. Então, por isso, o gabarito é errado. Vamos lá. Paulo, em uma delegacia de polícia, Aldo, delegado titular, sempre estimula sua equipe para o exercício do melhor trabalho. E ela, em contrapartida, o respeita e o considera uma pessoa justa, de caráter admirável e com grandes qualidades éticas. Paulo, agente de polícia, na mesma delegacia, procura sempre cumprir com suas obrigações. E isso requer que, muitas vezes, assuma o comando de equipes compostas por outros agentes de polícia, os quais, apesar de seguirem suas orientações, por vê-lo como um servidor com grande conhecimento acerca do serviço, não possuem uma grande admiração por ele. E aí fala ali de várias situações, né? Que fulano tem o poder disso, poder daquilo, poder... É uma questão sobre os tipos de poder, tá? Então, vamos lá. Eu gosto dessas questões, assim, que você tem que sair da decoreba, tem que ir para a situação prática, né? Então, você tem que tipos de poder, pessoal? Poder coercitivo. Poder de dar uma pancada no sujeito. Poder de recompensa. Vou botar pequenininho aqui. Para ver se cabe. Que é de dar um prêmio para o cara. Legítimo. Poder do cargo. Poder de referência. Ou carismático. E o poder de competência. Ou de conhecimento. Então, você tem o poder do cara dar uma pancada no outro, de dar uma grana para ele, de dar um bônus, de dar uma viagem, de dar alguma coisa. O legítimo, que tem a ver com o cargo, o cara ter o superior hierárquico. O de referência, que tem relação com o carisma, com você achar que ele é um cara legal, que tem a visão de mundo bacana, e por aí vai. E por fim, o de conhecimento ou de competência, que é você segue o cara, porque ele entende para caramba daquilo ali, e você confia no conhecimento dele, e pronto, você vai seguir o que ele te diz para fazer. Agora, vamos para a situação prática que a banca está falando. Aldo. Vamos lá. Primeiro cara aqui. O Aldo, ele é o delegado titular. Ele é o delegado titular. Aqui, a gente já tem um poder que ele tem, né, pessoal? Qual é a situação dele? Ele é o chefe. Ele é o delegado titular. Então, o Aldo, vamos botar aqui. Logo de cara, ele já tem o poder legítimo. Beleza? Então, vamos lá. Além disso, o que a questão está falando dele? Sempre estimula sua equipe para o exercício do melhor trabalho, e ela, em contrapartida, o respeita e o considera uma pessoa justa, de caráter admirável, com grandes qualidades éticas. O que eles estão me falando aqui? Que, além do legítimo, ele tem o poder de referência. Bom, aí vamos para o Paulo. O Paulo, agente de polícia na mesma, uma delegacia. Ou seja, ele é peba que nem os outros, né? Orelha seca. Procura sempre cumprir com as suas obrigações. Isso requer que, muitas vezes, assuma o comando da equipe, composta por outros agentes de polícia, os quais, apesar de seguirem suas orientações, por vê-lo como um servidor com grande conhecimento, pronto, já vimos o que o Paulo... Qual é o poder que ele pode ter? De competência. Acerca do serviço não possui grande eliminação, ou seja, ninguém tem poder de referência pelo Paulo, mas ele é um cara que sabe o que ele está falando, tem muito conhecimento. Então, mas ele não é o chefe, também não tem poder coercitivo, nem recompensa, a questão não fala disso. Então, vamos lá para matar essa questão. Nessa situação hipotética, de acordo com os conceitos de poder e liderança, Aldo apresenta os poderes de competência e de referência. Vamos lá. O Aldo tem o legítimo de referência, a questão não está falando aqui de competência dele, então não é esse. Paulo apresenta os poderes de coerção e referência. Ninguém está falando que o Paulo aqui tem poder coercitivo. Então, também não é isso. Já falando de novo aqui do poder de coerção, também está errado. Letra D. Aldo apresenta os poderes de recompensa. Ninguém falou que ele pode dar prêmio nenhum, então também não é esse. Só sobrou essa aqui. Aldo apresenta os poderes legítimos e de referência. Vendo aqui, é exatamente isso, é essa situação aqui. Beleza, é esse o nosso gabarito. Ou seja, ele tem o poder porque ele é o chefe, ele é o delegado titular e ele tem o poder de referência porque ele tem um carisma, as pessoas gostam dele. Choro e bola é esse o nosso gabarito. Vamos lá, mais uma aqui. A liderança exercida em função do poder legitimado é identificada pelos conhecimentos e pelas capacidades técnicas do indivíduo. Está errado por quê? Porque pelo poder legítimo ou legitimado seria pelo cargo, né? E não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento seria aquele de competência. Por isso, o gabarito é questão errada. Mais uma aqui. De acordo com a literatura pertinente, uma das dimensões da liderança transacional é A. Pessoal, transacional é transação. Logo, a letra A já é o nosso gabarito, ou seja, que tem a recompensa contingente. Isso tem a ver com a liderança transacional? Tem, tem a ver com a liderança transacional. O resto, tudo a ver com a transformacional. Motivação inspiracional, inspirador, estimulação intelectual, consideração individualizada, influência idealizada. Tudo isso aqui, vou puxar aqui, tudo isso aqui tem a ver com a liderança trans... transformacional. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Vamos que vamos. A liderança nas organizações, sinônimo de administração, deve ser atribuída aos administradores que demonstrem maior capacidade para planejamento, organização, direção e controle. Essa questão não tem nada a ver com nada. Para começo de conversa, a liderança não é sinônimo de administração. A administração, ela engloba vários aspectos, incluído o da liderança. Então, por exemplo, isso aqui de baixo que a gente está falando é o que a gente chama na teoria da administração de processo administrativo. Ou seja, todo administrador faz planejamento, ele faz organização, ele está ali envolvido em direção e no controle. Inclusive, a liderança, quando a gente fala de processo de direção, está envolvida ali motivação, liderança, entre outros aspectos. Ou seja, o tópico liderança, o tema liderança, ele está envolvido dentro de direção que está dentro de administração como um todo. Então, gabarito é questão errada. Vamos lá. Atualmente, a liderança que contribui para o desempenho eficaz da equipe ampara-se em características ou qualidades pessoais, como carisma, propósito e realização, o que leva as pessoas a perceberem a influência do líder em situações de maior ou menor estabilidade. Pessoal, vamos lá. O que ele está falando aqui? Atualmente, a liderança que contribui para o desempenho se impara em características ou qualidades pessoais, isso daqui é teoria dos traços. É teoria antiga. É teoria tradicional. Não é atualmente. Atualmente, a gente pensa o quê? Teorias situacionais, teorias visionárias, transformacionais e por aí vai. Então, isso aqui está errado. Errado. Vamos lá. Mais uma. Segundo as abordagens de traços e de competências de liderança, a presença de comportamentos orientados ao trabalho e ao relacionamento interpessoal no modo de agir do líder favorece eficazmente o alcance dos resultados de equipes e organizações. Pessoal, esse negócio de comportamento orientados ao trabalho ou às pessoas não é teoria dos traços, né? A abordagem dos traços é aquela das características pessoais e tal. Não tem nada a ver com foco em pessoas ou resultados. Não é disso que trata a teoria dos traços. por isso a gabarita é a questão errada. Vamos lá. Mais uma. Qualquer indivíduo tem potencial para exercer a liderança e para utilizar todos os seus estilos quando for conveniente, pois não existe um único estilo de liderança a ser adotado permanentemente nas organizações. É essa a visão atual. ou seja, você primeiro está falando duas coisas importantes. Primeiro, cada um tem o potencial de exercer a liderança, ou seja, de você treinar a pessoa, você desenvolver o líder. Isso está beleza, está certo. Outra coisa é o seguinte, não existe estilo de liderança que funciona sempre. Você não tem um único estilo que a gente chama de receita de bolo, né? Vai lá e faz isso. Para você saber qual é o estilo que você deve aplicar, você tem que analisar a situação, porque cada situação vai ter um estilo que vai ser mais adequado ou não, tá? Então, por isso, a questão está certa, é exatamente isso que fala a doutrina. Belezinha, vamos para outra. As teorias de liderança que defendiam uma abordagem situacional flexível e rapidamente adaptável as constantes mudanças das organizações evoluíram para uma abordagem que descreve traços e características pessoais necessários aos líderes eficazes, bem como ações que eles devem realizar. Pessoal, é o contrário, né? É exatamente o contrário que aconteceu, ou seja, hoje essas teorias dos traços evoluíram para uma abordagem situacional flexível que visualiza mais adequado a constantes mudanças do que seria a teoria dos traços. Por isso, o gabarito é a questão errada. E é isso aí, pessoal. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.